E aí gente, nós estamos agarrados aqui ó, na área da piscina aqui, nós vamos fazer aqui uma passarelazinha, tá vendo? Improvisei umas tábuas ali, uns treinos ali, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer isso aqui ó. Ó, aqui eu já medi ó, foi isso aqui pra ficar o lugar, que eu aqui não sei se eu vou pôr grama, plantar grama aqui, ou se eu vou pôr brito. Aí eu vou deixar aqui, fazer umas pedras aqui assim ó, separadas, vão dar outra ao menos uns 5 centímetros, né? Aí, é, eu vou deixar, ok, que vai dar 1, 2, 3, vai dar umas 4 aqui, vou deixar uns 5 centímetros, vai dar umas 4 de 37 mais ou menos de largura pro 70 de comprido, tá bom gente? Então, ó, a maceira aqui ó, a maceira aqui gente, é um carrinho de areia grossa, por um de brita e meio saque de cimento, não pode ser menos não, tá bom? E vocês vão acompanhar o passo a passo aqui, quanto nós vamos tá fazendo aqui, vou mostrar pra vocês, tá bom? Aí, ó, o Igor vai mexer essa, esse concretozinho pra nós, o Igor é meu filho, que é o Igor Silva gente, ó. Aí lá é minha esposa, na beirada da piscina ó, dá um oi aí. Olá. Já tá dormindo lá, acordou agora, né? A piscina já tá cheia ainda, gente, ó, não dá vazamento não, foi boa, graças a Deus, né? A gente tá experimentando com a água aí, ó. Tamo tratando a água direitinho, porque mesmo assim tem que ficar 10 dias, né? Com a água nela. Aí tem que tratar da água, né? Então nós tamo tratando da água direitinho. E o Igor, nós vamos dar um mergulho ali, né gente, pra refrescar, que o sol hoje tá ao céu. Olha vocês aí, tem alguma nuvem só, gente, ó. Tá vendo? Então é isso aí, ó. Nós vamos... Tá mexendo essa massa aqui, assim que nós mexer ela aqui, tiver colocando ela aqui pra fazer o... A passarela aqui, nós vamos tá mostrando pra vocês, tá bom? Aí, gente, ó, a concreta prontinho, bem forte, muita brita. Aqui eu gosto de dar uma molhada, aqui ó. Dá uma molhada aqui, ó. A gente vai fazendo, desenformando pra frente, pra lá pra lá. Aí, ó. Chega bem pra ele, mostrando ali, ó, onde tá quando abrido. Ó. O concreto. Aqui, gente, agora vocês vão ver o que eu vou fazer com isso aqui, ó. Isso aqui é de geladeira, gente, ó. E o gradinho de geladeira. Eu vou fazer isso aqui, eu vou esparramar aqui, ó. Esparramar bem o concreto. Colocar aqui pra dar uma reforçadazinha, né, gente? Reforça muito, viu? Ó. É isso aí, agora só pôr mais uma casquinha de... De concreto. E aí, gente, ó. Terminando aqui, ó. Já pôs as ferragens, né, que é as gradinhas de geladeira. Agora eu tô esperando puxar aqui um pouquinho e me tirar esse toco, lá. Pra ficar daquele jeito lá, ó. E no meio aí vai grama ou brita. Eu tô pensando ainda. Se eu coloco brita ou grama no meio aí, ó. Fiz mais estreito, porque se quiser muito largo, dá muito trabalho depois pra podar grama, ou, né. Se for mexer com a... Se eu for plantar a grama, não sei. Não tô resolvendo ainda. Mas fica muito legal, gente. Aí é fácil fazer aí, ó. Comprar essas brocas aí, né. Fica muito caro, então a gente faz, né. Fica mais barato. Ficou baratinho. O negócio aí passa assim, ó. Fazendo um cabaninhozinho aqui, ó. Ó, até. Aí, gente, ó. Fica bacana demais. Tá vendo? Então é isso aí, ó. Mostrando pra vocês aí que... Fica bom, né, e barato. Não precisa de... Comprar essas chapas, não. Tá vendo? De concreto, não. Pega aí um... Se a gente tiver grado de geladeira, pega, ó. Qualquer arame de farpado. Vocês esticam ele. Desentortam ele. Põem ele no meio da massa. Põem umas quatro pernas nele. Cinco. Em cada uma. Fica bom demais, ó. Aqui igual ficou uma passarelazinha boa. Pra ir pra lá, ó. Vai ser a área gourmet, né. Aí vai sair da piscina aqui, ó. Tá vendo? Sai daqui, ó. E vai, ó. E depois vou fazer outro mais na frente, lá, ó. Também tem algo que chegar, né. Olha lá, ó. Tá vendo? Fazer uma pedra, uma tapa ali, ó. Tô pensando em fazer uma ali. Uma passarelazinha. Então é isso aí. Nós vamos ficando por aqui, gente. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo, né. E pode fazer aí que dá sempre barato. Fica baratinho, viu? Então até mais, gente. Eu vou mostrando pra vocês aqui. Vocês vão acompanhando comigo aqui, tá bom? Então tá bom. Tchau. 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 Tchau.